3, 2, 1 Oi, suas lindas! Hoje eu vim trazer mais uma inspiração de maquiagem pro Natal E dessa vez uma make poderosa Bem passo a passo, eu tenho certeza absoluta Que você vai conseguir reproduzir e vai arrasar Meu filho, meu olho tá até assado Mas eu quis trazer várias opções pra vocês Pra vocês arrasarem aí nessas festas de final de ano No Natal, vocês vão lembrar de mim Bora, que eu vou te ensinar tudo, tudo Bom, eu sempre começo a maquiagem com bruma Então eu vou usar essa bruma Pera aí, antes de começar o vídeo Clica aqui, se inscreva no canal Deixa um like pra mim Enquanto isso eu vou aqui, ó, prendendo meu cabelo E aí não custa, vocês não vão pagar Deixa um comentário, vem me seguir no Instagram Vou deixar o Instagram aqui pra vocês Vou adorar essa companhia Eu sempre começo com a bruma Essa aqui é a Glow Fix Petrizi Aplico por todo o rosto Tem um cheirinho maravilhoso Ela fixa e hidrata Hoje eu vou passar também a blindagem Essa blindagem aqui é da Katarina Hill Eu aplico No rosto todo Pra essa make durar super Gente, vocês viram o lançamento Da Petrizi Vocês tem noção Daquele iluminador É babado, tá? Nu, vou deixar umas fotos aqui pra vocês Da campanha Tá um trend maravilhoso O iluminador realmente é babado Agora a base Eu vou usar essa aqui Que é a Stude Fix Fluid Da MAC Essa cor é NW25 E eu vou misturar Ela tem um subtor mais rosado, tá? E eu vou misturar com um pouquinho Que é a da Revlon Tá mais clarinha Pra mim Essa cor é a 220 Mistura com o cabinho do pincel aqui mesmo Esponjinha Essa aqui é a Easy Blender Petrizi Vou deixar aqui no campo de descrição Todos os produtos usados E aí nós vamos dando botidinhas Vamos para o corretivo Eu vou usar da Natura Eu tenho os três vídeos que eu tenho usado aí Não é um corretivo que eu tenho amado tanto Ele é cobertura média Pra quem tem olheira mais leve No meu caso Eu não sinto que ele camufla tanto Mas ele tá aqui na minha mesa E a gente tá usando Ó, agora eu venho com Corretivo mais claro Eu pego um pouquinho aqui Nas laterais do nariz Um pouquinho, né? Quase que eu enfiei no meu nariz todo Passo aqui pra iluminar Aqui E o restinho aqui Depois eu venho contornando E aí nós vamos fazer Contorno bem pá Uma pele mais bronzeada Agora vamos contornar Eu vou caprichar nesse contorno Minha filha Eu não quero uma maquiagem qualquer Então eu vou escolher um contorno fácil de espalhar E cremoso Pra durar mesmo, né? Pra gente tá dando aquela dançada Aproveitando E ele tá ali, ó Intacta a maquiagem, né? Esse é o contorno É o blush barra contorno chocolate Petrizi Ele fixa Que vocês vão fazer ideia Eu vou esfumar aqui Ele é super fácil de esfumar Só dando batidinhas Com o pincel fofinho Simples, fácil e rápido E dou um acabamento aqui, ó Olha o tanto que é lindo No nariz Eu vou pegar um pincel menorzinho Esse pincel Não tem numeração Ele é bem antigo Mas pega um pincel Desfumar aí E deixa ele só pra fazer contorno no nariz Eu venho aqui, ó Do início da sobrancelha Em sentido à ponta Pra dar aquela afinadinha E eu esfumo aqui o início da sobrancelha Eu puxo Eu quero aplicar nos olhos Um iluminador bronze Da marca Petrizi Porque ele é maravilhoso Ele fica muito lindo como sombra Eu vou, tipo, selar esse blush Um pouco com ele também Eu fiz ontem isso E fica um trem de perfeito Esse iluminador É o tom 3 Da linha Petrizi Eu vou ser a única E eu pego um pincel bem fofucho Esse aqui, ó Pouco produto Aqui Tiro o excesso aqui na minha mão E eu venho aqui, ó Como se fosse passar um iluminador Tá? E eu vou descer um pouquinho pra cá Vai devagar Pega de pouco em pouco Só pra não marcar, tá, gente? Primeira etapa, ok? Vou tirar aqui as marcações Do corretivo E vou selar essa pele E aí depois eu vou Dar mais um toque Nesse iluminador Vem com o pozinho Esse pó Vou ser importante É o tom 2 Da linha Petrizi Com a bundinha aqui Da esponja Eu dou umas batidinhas Pra maquiagem durar Eu tenho que selar Ai, feio Eu não gosto de pó Uai, gente Não vai durar Vai abraçar alguém Vai sair toda maquiada Na blusa Então é melhor selar Esse pó é muito fino Muito fino Vou deixar o link pra vocês Aqui no campo de descrição Batidinhas, batidinhas E agora eu vou tirar O excesso Vou pegar um pincelzinho Assim, ó Eu vou até colocar Um pouquinho mais de bronze Aqui Esse é o da MAC Eu quero escurecer Mais um pouquinho Isso aqui Babado Vou passar a bruma Pra tirar todo o aspecto De pó E eu vou dar mais um toque De iluminado Aqui Só nesse topo E eu vou pegar O tom 2 Que é o Você é Forte Que é o iluminador Rosé Gold A lista estará aqui Pra vocês E olha essa pele Que impecável E vamos para os olhos Presta atenção Eu quero brilho Você tá entendendo? Vou primeiro pegar Um corretivo Aqui do tom da minha pele Só pra neutralizar A minha pálpebra Esponjinha Na hora que você estiver Fazendo maquiagem Pro Natal Você vai lembrar de mim Você pode até me mandar Uma mensagem Feliz Natal Vou fazer um côncavo Marrom Paleta Da Morphe Que tem várias cores Vou pegar agora Um pincelzinho De esfumar Esse é o 134 Da Dye Makeup Peguei uma sombra Marrom Bem clarinha Essa aqui E é com ela Que eu irei começar O meu esfumado Aqui no cantinho Externo Mas ele é mais Glow Do que Pesado Vocês vão entender E eu puxo Pra cá Pra fazer um olho Mais puxadinho O tom mais escuro Um pouco Eu vou pegar Esse Que é um marrom Mais escuro Ele é mais frio Até que não é muito Quente não Bem no meu cantinho Externo Com o mesmo pincel Só que eu pego Só na pontinha Eu dou umas batidinhas Aqui ó No final do olho E com a mão leve Eu vou fazendo Movimentos Vai e vem E eu fico Mais aqui No meu cantinho Interno mesmo Eu não saio Tanto Quando eu coloco Muito produto Eu concentro Mais aqui No meu cantinho Externo E depois eu vou jogando Fazendo movimentos Vai e vem Pra esfumar Agora eu vou pro canto interno E aí eu vou pegar Esse iluminador Que é o bronze Que eu vou ser a única E vou umedecer o pincel Com a Bruma Glow Fix Petrize Então ó Umedeci Pra ele dar um glow Pra ele fixar mais Vai dar um glow ainda Vai ficar tipo Uma sombra molhada E ela vai secar E eu vou dando Umas batidinhas E fica Fixa E fica esse glow Top Esse pincel É o 126 Da Dye Makeup Que é um pincel De aplicar sombras Vamos dar um tapa Nessa sobrancelha Pra valorizar mais Esse olho E eu vou passar Um glitter Daqui a pouco Vou pegar aqui Um pincelzinho Um pincelzinho Chanfrado Que é esse De sobrancelha Esse aqui Saiu de linha Era da Nath Lustosa Uma tampada Nas falinhas Esse é o duo Da Anastasia Beverly Hills Então ó Como que eu faço? Como se eu fosse penteando Sabe? Pega aqui ó Dou um toquezinho Detira o excesso E vou passando aqui Onde eu tenho falinhas Vou para o brilho Eu peguei Um pigmento Reflect Gold Da MAC Vou pegar Essa colinha aqui De cílios Ela é da Swellen Vou aplicar Na minha mão mesmo Aqui ó Pego um pincelzinho Mais fofinho Assim Então eu vou aplicar Dar batidinhas aqui No dourado Onde eu quero Aplicar o glitter E eu venho Com um pincel Fofo Tá gente? Ele acaba Virando sombra Então eu vou dando Aqui umas batidinhas Aqui no pincel Que ele vai caindo Aí com o restinho Que caiu Eu venho E vou dando Umas batidinhas Entendeu? Se eu venho Com muita sombra Já de uma vez Onde eu apliquei a cola Acaba virando sombra Porque ele é tão fininho O pigmento Depois a gente vai limpar E olha o brilho que dá Colinha Apliquei aqui na minha mão Dei só uma Ó Assim Umas batidinhas Essa make merece Um delineado Antes de fazer um delineado Eu sempre gosto De passar lápis preto Na raiz dos cílios Superiores Gente Eu sei que Pra algumas pessoas É bem desgastante Mas vocês não fazem ideia Do quanto faz diferença Vai treinando aí Porque o negócio assim No início não é muito bom não Mas depois a gente acostuma Eu vou usar uma caneta delineadora Essa caneta aqui Da Maia Puxo aqui do final do olho Em sentido Ao final da sobrancelha Um isquinho E agora eu volto Pegando um pouquinho Antes da pontinha Fazendo um triângulo Encostando na raiz dos cílios E aí eu venho pintando Esse triângulo No restante do olho Eu quero algo mais fininho Então eu vou mais encostando Aqui na raiz dos cílios Só pra dar uma colorida E quando a gente for Aplicar os cílios Puxiços Não ficar Aqueles cílios Pregados no nada Entendeu? Tem uma base preta ali Já volto Vou fazer no outro olho Agora eu vou de máscara de cílios Vou usar esse aqui É o Volumaço Da Eudora Eu gosto muito dessa máscara Mas eu acho o aplicador Bem grandão Porque meus cílios são pequenininhos Então são mais difíceis de captar E dá ali máscara de cílios Porque agora a gente vai aplicar Um cílios pochiço sim Tá, minha filha? Eu passei a máscara de cílios E borrou um pouquinho Tá vendo os pontinhos aqui em cima? Que eu vou ensinar pra vocês Como que tira Pra quem ainda não sabe Primeira dica é esperar secar Agora eu vou arrumar os cílios pochiços Eu vou usar esse aqui Da Dye Makeup Que eu adoro Que é o Jogo da Velha 7 e 5 E normalmente eu colo só No cantinho externo Mas hoje eu vou colar No olho todo Entendeu? Eu vou colar os cílios inteiro E normalmente a gente corta, né? Então eu venho com a tesourinha Corto aqui Pra ficar do tamanho certinho Do olho Você tem que medir aí no seu E passo a cola de cílios O segredo é o que? Esperar secar Mais ou menos um minuto Antes de colar Nos olhos E com a ajuda de uma pinça Que dá toda Faz toda a diferença, tá? A cola que eu uso É essa Duo Eu pego essa escovinha Que eu pintei a sobrancelha E vou varrendo E pronto Na hora que borrar Não passa a mão de uma vez Porque vai piorar a situação Você vai perder a make Enfim É só esperar secar E vir com a escovinha Fechou? Primeiro eu coloco aqui Bem rente a raiz dos cílios Pra eu saber onde eu tô E agora Que eu venho Aplicando Pressionando Bem rente A raiz E tcharam Pronto Cílios colados Ficou bem marcante Bem maravilhosa Essa make é a cara de Natal Make douradinha Com brilho Esfumada E faltou o que? Batom vermelho Vou usar o meu batom vermelho favorito Que é esse aqui O nome desse batom É você é sexy Ele não é aquele mate Que craquela E o aplicador dele É super fininho Gente É muito maravilhoso Fácil de passar Sabe? E essa é a nossa última inspiração de Natal Desse ano Gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Gravei com muito carinho Essas inspirações pra vocês Eu acho que assim Tem pra todos os gostos Eu tinha Meu cabelo tava com gel Eu não tô conseguindo Eu acho que assim Partido no meio vai ficar melhor E agora eu finalizo assim Mas com a make lindíssima Eu tenho certeza Vocês vão conseguir fazer aí Vão lembrar de mim Na hora eu tenho certeza Vai lá no meu Instagram Tô falando real gente Me mandar um Feliz Natal E eu quero desejar aqui pra vocês Um Feliz Natal E não vou desejar Um próspero ano novo Porque eu vou vir agora Com maquiagens de Réveillon Inspirações Inspirações pra vocês Tá bom? Um beijo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixe seu like Isso me ajuda muito E vem me seguir no Instagram Pra ficar mais pertinho de mim Tchau Feliz Natal Gente Eu amei Fui No other eyes For you